Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho, a gente vai invadir lá a favela dos caras, lá de cima, hein mano. Deixa eu pegar a info aqui desse idiota aqui que ele foi lá. Fala aí, fala aí, fala aí, o que você viu lá de cima? Oi? O que você viu lá, cara? Tá doido. Ah, na favela do norte. É, mano, o que vocês viram lá? Então, tem... os caras tá no meio da favela, tem uns pneus lá, pô. Aí, eles ficam perto daqueles pneus. E eles estão... tem três caras, um que tá com a camisa do Chelsea, eu acho que o vulgo é portuga. E os caras tão armados de pistola, véi, nem fuzil os caras tava, tá ligado? Na hora que eu tava lá, só tinha três caras. Um com a camisa do Flamengo, outro com a camisa do Chelsea e outro com a camisa branca tipo essa aqui. E com essa marca aí. Entendi, entendi. É, roupa branca bate com aquele cara que tentou me pegar lá, aquele dia lá. É, e também tem um bagulho do Chelsea. Entendi, entendi. Cadê todo mundo? Você tá de colete aí já? Não. Não, o Pio eu tô trazendo aqui. Cadê, cadê, cadê o colete? Cadê o Pio? Me dá aí o colete aí. Pega o colete aí, vai. Tô aqui, a gente tem que pegar aí. É o seguinte, guys. A gente vai invadir lá aquele cara, como eu falei no último vídeo aí no finalzinho. A gente vai invadir aquele cara que tentou me pegar, vocês lembram? Segunda-feira lá, num túnelzinho, que ele furou o pneu do carro do idiota ali, do mamador. Então, agora a gente vai entrar lá, tio. Eu vou no L, eu vou no L. Eu já vou até subir no L lá, pra gente ficar lá no alto, tio. Ó, tô ouvindo um L aí, hein, fica esperto. O que que é? Ué, mano, na favela dos caras, porra. Mas qual, cara? Lá de cima, mano. Ah, porra, mas os menores não dá pra falar um tonto demais, ele tá falando VK, mano. Que porra, parece idiota, cara. É lá em cima, na praia. É praia, né? É, é, é. Tá, não, a gente vai estar de L lá em cima. Tô ligado, a gente, eu vou estar de L. Vai estar eu e o mamador lá de L lá. Esse atirador, tá de boa, tá de boa, guys. Vambora, velho. Já deixa seu like aí, seu dedo cansado. Já se inscreve no canal, ative o sininho. Cadê, cadê, cadê? Já se apronta aí logo, vai, 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 vai. Entra num carro que tem que entrar. Vamos logo, mano. Antes que dá ruim isso aí. Quem tá campando, quem tá campando aqui? A rota, vem da fazela. A gente vai subir de L. Se ela for atrás da van, eu vou dar uma rajada de a carro perto da viatura pra ela parar. Se não, já era, tio. Tá de brincadeira? Bora, velho, bora, bora, entra num carro. Bora eu, mamador. Vem, calma aí, tô indo já. Calma aí, calma aí, calma aí. No frente da favela tem uma viatura aí. Calma aí. Cuidado, cuidado. Espera um pouco. O cara tá de caminho, calma aí. Sai agora não, velho. Sai agora não. Tá, a gente vai subir aqui com o L pra verificar como é que tá essa rota do caralho aí. Dá um segundo. Vambora, hein. Pode sair aí. Pode sair que a gente vai ficar bem do alto olhando vocês aí. Tá, nós vamos pegar um caminho. Demorou, demorou. Então a gente não vai ficar muito em cima não, senão vai chamar muita atenção. Você acha? Eu acho que, mano, não chama não. Mas vocês vão atar, certo é que vocês veem aí. Tô vendo. Nossa, é um táxi. Que susto. Eu achei que era a polícia. Pode ir indo, pode ir. Eu tô indo, tá ligado. Ô, piloto, você tem olho, né, mano? É o quê? Você tem olho, né? Vai pela barragem, vai pela barragem. Vai sair e ir pra trás da batidatória. Boa, boa, boa. Vai por aí, vai por aí. Vai por aí. É melhor, melhor o caminho que tem. Vou dar uma limpada aí na frente aí, só pra ele não tomar nenhum susto aí. Só ir reto. Direito, direito. Pode ir reto, pode ir reto. Você vai seguir sempre pela direita, né? Ou você vai pra esquerda? Esquerda, 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 esquerda. Ah, é. Pior que é mesmo. Vai pra direita mesmo, vai pra direita. Direita, mano. É melhor direita, direita, direita. Porque senão você vai cair lá na base da toa. Aí, só ir reto aí, véi. Se tem alguma coisa aí. Nossa, véi. Você vai invadir lá, guys. Eu quero que eu nem saber, tio. Os caras tentam meter bala em mim, mano. Cuidado só pra eu comprar uma paradinha, véi. Meteu o louco. Olha o batalhão. Tem ninguém. Batalhão? Ah, tem nada ali. O batalhão sempre fica vazio, né? É lá do outro lado o batalhão, pô. Não, tem um ali embaixo também, ali atrás. Tá com gasolina isso aí, né, véi? Tá com gasolina, né? Esse piloto, eu tenho medo que a gente fala três vezes e ele não ouve, mano. É foda, mano. Já quase tomamos bala por causa dele agora, véi. Pô, que barulho chato do caralho. Esse Ellen também, mano. Vambora, porra. A bonzinha vai ser engiçada, Zé. Não, aquela bonzinha é blindadona, véi. Difícil. Aí, eles, eles, eles. Eles estão vindo aí. Vambora lá pro local. Caminho de trás aí, hein, mano. Chegue, segue reto. Por baixo. Por baixo. Aí, 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 aí. Cuidado com o trem, cuidado com o trem. Vai bater de vilas com o trem. O trem vai passar por baixo, cara. Eu tô ligado, pô. Vai, vai. Eu nem falei com eles, pô. Eu falei aqui com o trem. Caralho, isso vai dar ruim demais, véi. Já deixa like aí, ó. Se você acha que vai dar ruim, deixa like. Se você acha que não vai dar ruim, comenta. Tá ligado? Se você acha que não vai dar ruim, comenta. Se você acha que vai dar ruim, deixa like. Eu tô vendo todo mundo perdendo arma nessa porcaria, véi. Ai, ai. Onde você tá indo, mano? Caralho, vamo invadir. Vamo invadir. Vamo invadir. Vamo invadir. O cara veio a primeira pessoa, mano. Vamo invadir. Primeira pessoa. Primeira pessoa, tiozão. Aqui, ó. Já tô com a arcazona aqui, mano. Arcazona na mão, véi. Já dou o tiraço ali, véi. Esses caras tão fazendo o caminho todo louco, mano. Caralho, é sério que eles vão fazer esse caminho, véi? O cara vai passar pela barragem da direita ali? Meu amigo. Olha aí, então, véi. Sim, sim. Não, tá de boa, tá de boa. Olha aí, ó. Vamo lá, gás. Quando chegar perto lá, eu volto com vocês. Que eles vão passar lá por cima, lá da casa do caralho, véi. Vamo embora. Aí, aí, aí. Boa, 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 boa. Vira a direita aí. Tá ligado aqui? Eu saio na boca da favela, né? Tô ligado. Por isso que a gente tá indo junto aí. A gente já vai chegar rajando e você já entra por baixo, tá entendendo? Eu vou falar pra você, irmão. Vou derrubar a moto, vou derrubar tudo com a minha vana. Moral. Ah, tá de boa. O negócio que você tem que ter... Repare aqui, se você quebrar essa porra aí. Aí, ó, esquisito. Passa da casa aqui pra fora, tchau. Passa aqui na frente e é rádio, velho. Tô de boa, tá de boa, tchau, irmão. Vai, vai, seu animal. Claro, vamo embora. Eu pensei que ele ia cair lá embaixo, velho. Mas vai na frente, né? Ninguém viu, ninguém viu. Calma, 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 calma. Para um pouquinho, para um pouquinho. Quando a gente estiver ali na frente, a gente já vai chegar dando rajado, tá ligado? Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Porque eles demoram um pouquinho de chegar, tá ligado? Calma, calma. Eu vou chegar simultânea agora, vai. Pode ir agora, agora, agora. A gente já vai botar a cara lá, hein. Já vai botar a cara lá, hein. A gente já vai rápido, hein. Vai, 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 tchau. Tô usando a favela já, só bora. Vai. Bora, 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 bora. Eu vejo nada, eu vejo nada. Não vejo nada. Eu não meio que eles se calam, né? Bota a casa lá, já que tem cara. Tem, né? Não, tô vendo nada, tô vendo nada, não tô vendo nada. Cuidado, calma, calma. Deixa eu ver se tá aqui na frente. Não tô vendo nada no telhado. Pneu tem? Não, eu estava no pneu aí. Vejo ninguém, vejo ninguém. Cuidado, cuidado, não tem visão minha. Pneu tá pra frente. Não tô tendo visão, não tô tendo visão. Dá uma olhada aí. Cuidado com o pneu aí na frente. Lá na frente do pneu. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá vendo alguém? Tô vendo nada. Ainda nada também. Aí na frente do pneu, cuidado. Não apavora não, avança, venda tiro. Cuidado, cuidado, é que eles podem estar escondidos, hein? Cuidado que pode estar escondidos, hein? Cuidado. Baú bomba deles é aonde, velho? A casa bomba. Cuidado, cuidado, cuidado. É assim no meio, né, velho? Caralho, vejo. Vai devagarzinho, vamos ver se a gente veja alguém aqui. Aqui, se eu tiver de bala, eu não tomo, tá ligado? Porque eu tô do lado de cá. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Aqui, acho. Ah, ué. Será que os caras não estão no iate, não, mano? Dá uma baixada lá no iate. Vê aí, vê aí, vê aí. Tem cara aí? Não vejo. Não tô vendo ninguém aqui, velho. No iate. Mano, eu não vejo... Eu não vejo nada, tio, aqui, velho. Quem é lá da cidade? No momento eu não vejo nada, hein, mano. Também não, velho. Nós estamos na beira da praia que tem nada. Eu vejo nada também. Então, vamos dar uma revistada geral nessa favela aqui, calma aí. Vocês revistam aí embaixo que nós estamos aqui em cima andando com tensão, tá ligado? Calma, calma, calma. Cuidado, hein? Só que não desce, não, velho. Eu acho que os caras devem ter sido trocados, velho. Eu acho que eles estão em alguma casinha dessa aí, tá ligado? Dentro de alguma coisinha dessa aí. Não vão dar tira à toa, não, senão pode chamar a polícia nela, sem ouvir tuberculoso. Só se ver. Eu vejo um carro passando ali atrás, parece. E na frente... Ai, ai, calma. Calma, cuidado. Esse bequinho aqui, esse bequinho aqui. Um barraco bombonado, rapaziada. Tem essa quadra aí, não, ó. Ó, tem uma fogãozinha ali em cima, hein. Será que ele que pega fogo sempre, mano? Essa é a quadra, hein? Quadrinha aqui, pá. Olha aí, olha aí. Caralho, mano. Os caras se esconderam, hein, velho. E essa casa deve ser a casa bomba, essa verdinha, né, não? Essa é a grandona. Não, não. Essa verde aqui não é a casa bomba, não, mano? Essa aqui vai da praia? Eu acho que é. Não, tem cara. Vem descendo, vem descendo aí. Tem cara? Não, ela tem cara de ser casa bomba, né, velho? Dá uma olhadinha aí. Sacadão nela. Dá uma olhada em volta dela ali, que eu não vi por trás, não. Lá do Yacht ainda? Não fica parado com ele, não. Senão a gente toma só um tiro, velho. É, cuidado aí, cuidado aí. Vocês vão querer descer já, mano? Porque a gente tá vendo aqui por cima e não vê nada, tá ligado? Pode estar aqui por cima, tá ligado? Ó, a gente tava tendo a ideia aqui de entrar lá no Yacht. Pode entrar, pode entrar. Não tem problema, não. A gente tá olhando aqui. Que até agora, nada. Quem entrar é pra dar atira esquisito. Não, a tia é... Quem entrar dá uma abordada, tá ligado? Esse cara não descer... É bala, mano. Tão, 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 tão. Não vejo ninguém, velho. Realmente, a velhinha tá vazinha, velho. Usa ali no forço, usa ali no forço. Porra, nem a olheira, hein? Porra, nem a olheira o seu, hein, caralho. Porra, a olheira falou que tinha três caras aqui, mano. Na esquerda tem coisa, esquerda. Ah, mas esse cara pode ter metido perto. Tô esperto, velho. Tô olhando a costa do mundo, vai. Tô olhando esperto. A gente entrou na... Não tem nem 10 minutos que o cara falou, mano. Tava de brincadeira, velho. Achou, achou, achou? Dentro do iate? Boa, boa. Dá uma pareda ali embaixo, ali. Tira a foto, tira a foto, tira a foto, tira a foto do local. Pousa não, pô. Só vai mais baixo aí, velho. Vai mais baixo. Parece que tá lá em alto ainda. Mano, eu não sei se vocês tão me ouvindo, velho. Falei pra pairar em cima ali, mano. Mais baixo ali naquele iate, velho. Vai parar lá, mano. Será, velho? Pairar, pairar. Será que é a Pairar? Não, não. Vai olhando, vai olhando, vai olhando. Calma que ele tá olhando aqui. Mano, esse piloto é um animal, velho. Meu Deus do céu, mano. Desce, seu animal. Mano, você consegue, tipo, descer um pouquinho pra gente ver lá embaixo? Meu Deus do céu. Tô se jogando. Tá caindo dos barracos. Como é que é? Isso, essa altura. Desce mais um pouco pra gente ver que eles são... Se tem alguém ali, pá. Tá bem aí. Ó, os caras tão olhando a parte de baixo. Põe entrar nessa casa verde aqui, tá ligado? Entra, põe entrar, põe entrar. Entra os dois aí. Esse aqui é da baú, lado direito é... Essa casa verde tá estranha, tá parado. Logo do lado do baú, pra onde que eles vieram, eles não iam deixar dessa casa verde pra correr lá pro final da favela. A janela tá fechada. A janela tá fechadinha, mano. Dá mais uma paradinha lá por cima lá, que eu tô achando que tá aí, véi. Por cima da favela, tá? É, dá uma passadinha, vai passando de novo. De bem devagarzinho. Os caras devem estar, mano. Um lugarzinho olhando nós, véi. Não. Certeza, véi. Cara... Oh, tem um L aqui embaixo, aqui, um aqui, um L aqui embaixo. Explodindo, eu falei que tinha, pô. O L ali, mano, saindo fumaça. Tem um L ali pegando fogo aí embaixo, aí. Achamos o L pegando fogo aqui, mano. É, véi. Tá aqui, mas pra frente, segue a fumaça. Tem um L pegando fogo, ó. Caralho, esse cara fugiu, mano. Como assim, véi? Cadê o blindado? Cadê? Vem, vem, vem. Vem aqui na frente, aqui. Aí, aí. Desce todo mundo, só fica o piloto. Só e segue nós, aí. A gente vai dar uma barretura a pé, vambora. Vamos lá. Posso subir, posso subir. Fica olhando aí de cima, aí. Vai, pode ir. Cadê, cadê? Vambora. Fica só o piloto, vai olhando, aí. Aqui atrás, não tem? Atrás da favela, aqui. Vixe, é um rugão, véi, aqui. Tô indo atrás de tu. Vai, pode deixar que o L tá olhando. Exatamente, exatamente. Por isso que eu quero que ele vai andando, aí. Porra, daqui eu não sou burra, não. Porra, mas eu tive essa ideia. Lá de cima, caralho. Pô, mas eu não tava lá. Ah, tá, porra. Não. Tá de brincadeira. Eu que chamei o Billy dar dela, que tá inteligente, porra. Tá de sacanagem, né, véi. Ó, olha aí pra baixo também. Fica olhando só pra cima, não. Ó, ou você, você fica só olhando pra trás, hein. Como é, cara? Não quero tomar as costas, não. Vai, olha pra trás. Vamos olhando aqui, de boa. Tranquilo. Os outros dois que tá do lado, vai sempre entrando nos bequinhos. Dá uma olhadinha. Ver se não tem ninguém escondido por trás. E o de trás, só fica olhando pra trás aí, pra não tomar distorce. Essa casinha aqui, deve tá querendo ter gente. É, ou se, mano, invadir a favela. É assim, mano. Tá invadindo como caveirão, tio. Esse carro é blindado, velho. Vou dar mole. Vai embora, vai embora. Nada, velho. Nada, velho. Esse aqui, ó. Esse barracão aqui. Cuidado, hein. Casinha mal planejada ali. Dentro dessa casa verde aí, ó. Dá uma olhadinha lá em cima. Feirão. Aí, acabou os carros aí do feirão dos caras. Chegamos atrasados, senão era pra ter pego, velho. Fica esperto, tem que parar aqui. Tá, porra. Eu sei que tinha visto alguém ali em cima, velho. Ufa, janela. Nada, tá de boa. Passa aí, quem tá aí no fundo. Ah, velho. Vou invadir. Eu vou invadir por completo, tá ligado? Eu quero ter certeza que não tem ninguém aqui, velho. Opa. Tão velho, cara. Janela, faz janela, eu acho, ali em cima. Ai, caralho. Faz janela. Cadê? Dá um jeito aí. Um sobe em cima do telhado aí. Já. Só um telhado. Só um, só um. Só um sobe em algum telhado aí. E vai andando por cima. Isso tem como, né? Tem, eu tava em cima de um, não cair. Tá de boa. Os caras tão olhando por trás. Vamos indo, velho. Não fica andando no meio da rua aí, não, velho. Não, a gente tá atrás do blindado. Não, mas olha as costas. Os outros, olha as fotos. Tem, mano. Meu Deus, calma aí. Quer me ensinar? Tem dois olhando. De boa, de boa. Tá parecendo patrulhão, camburão de choque. Parece que eu tinha visto alguém ali, velho. Na casa amarela. Nada, nada, mano. Que isso, guys. Caralho, a gente vai encaixar ninguém, mano. Tá de sacanagem. Que olheiro burro, mano. Chegou lá pra nós. Tem três caras lá, mano. Tem três caras lá. Vê aí, vê aí. Porque eu tenho um tancheio e o bagulho já... Tá ligado? Quer acabar consigo, pô? Porque eu tô não dropado o helicóptero. A gente vai dar uma checada no helicóptero caído ali, cara. Aí eu e o BH aqui. Ah, tá só. A gente vai checar aquele helicóptero que tá caído ali embaixo, velho. Oi? Vambora, vambora. Vamos dar uma olhada no helicóptero que tá caído ali embaixo depois. Tá aqui, 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 ó. Tá aqui, ó. Tá aqui? Dá um tempo, dá um tempo, dá um tempo. Vou segurar, vou segurar, vai. Dá uma olhada, dá uma olhada. Olha os matos aí. Cuidado dos matos aí, hein. Pelo, se puder, mano. Vai ser urgente, mano. Cuidado dos matos, cuidado dos matos. Se o menor tiver aí, os dois compram pra galão. Cuidado aí, cuidado dos matos. Onde? Caralho. O quê? Acho que esse L tá aí há muito tempo, hein. Todo cheio de flor. Tá, eu vi essa fumaça já tem anos já, velho. Caralho, é gasolina eterna que não tem nesse lugar, velho. Aí, ó. Isso daí deve ser a poeira, né. Ó, mano, isso aqui deve ser material que os caras usam, não é não, velho? Tá aparecendo ali, ó. Dá uma olhada ali. Deixa eu ver. Tá aparecendo a material químico que ele troça ali. É, ó, isso daí. Deixa eu ver o nome. É tipo um árbitro, não, velho. Ardose Master. Ah, isso daqui, isso daqui tava lá no Yacht, no lugar onde que eles produzem. Ah, é isso mesmo, ó lá. Isso aí é pra fazer o produto dele lá, os exas e lá, né, velho? Sei lá o que que é. Isso, tava cheio lá, tá? Pode crer, pode crer. Achamos o local, então. Não, é aqui que eles produzem a parada também, eu acho, hein. Fica esperto, hein. Dá uma olhada aí. Olha lá por cima aí. Boa, boa. Não foi à toa, não foi à toa. A gente já sabe o ponto fixo dos caras, mais ou menos. Que ali, aparentemente, eles fazem as paradas ali. Por isso que fica saindo fumaça eternamente, velho. É isso que é o problema. Sai fumaça, onde tem fumaça tem fogo, tá ligado? Subir aqui, de boa. Tô em cima da laje aqui. Tô em cima da laje, cuidado, hein. Aqui tá tranquilo. Tá voltando. Já é, teu. Porra, caí aqui, mano. Que coisa, você me dá o papo aí que eu tô... Mano, fica comigo aqui também, caralho. Tá de boa, tá de boa. Ô, o oleiro acabou de me mandar mensagem que dois caras de R1200 entrou na favela e batou o baianinho. Matou? Matou? Uhum. Mochila da Turquia, mochila da Turquia. Da Turquia, ela é bom, ela é bom, ela é bom. É engraçado que os caras fazem essa porra quando a gente não tá lá, né, velho? Quando a gente não tá. Caralho, como é que ele sabe disso? Como é que ele sabe disso, mano? No time correto, hein? Ô. Puta que pariu, mano. É osso, guys. Os caras ficam fazendo live. E aí os caras olham, né, mano? Aí é osso. A gente tava lá o tempo todo. A gente sai, dá 10 minutos. Os caras vão e entram lá, mano. Nossa, a gente vai ter que voltar na nossa favela, velho. Que desgrama, velho. Sabia, mano. A gente já deu uma saídinha. Cadê vocês? Cadê? Vem, vem, vem com o carro. Você tá na onde, mano? A gente tá aqui no meio, porra. Vai, 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 patrão. Peguei, peguei. Vai, 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 vai. Desce o L lá na frente, lá, pô. Vamos voltar, guys. Vamos ter que voltar lá na favela. Agora tá metendo louco lá, agora, velho. Os caras aqui já eram. Os caras aqui não tá aqui, mano. É osso, velho. Favelinha de idiota, hein, mano? Porra, que olheiro de merda também que vocês botam, mano. Porra, que carro atrasada, mano. Os caras tão desarmados, vai fazer o que, pô? Não, você falou que os caras estavam lá. Vê que se pava lá. Vai lá, vai lá, vai lá. A gente adianta que qualquer coisa a gente... Vai, 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 vai reto, vai reto. Vai lá. Olha a nossa favela lá, rapidão. Olha a favela, viu? O que que tá pegando? Visão, rapaziada. Eu acho que mataram um mano aqui. Aonde? Ele não tá com roupa de olheiro na favela, pô. Ele não tá com roupa de olheiro nem nada. Ele tá com roupa normal aqui no bar. Acabei de ver. O cabelo dele, hein? Mano, ele tá de touca. Eu não vou lá, não vou comer de novo. Ué, o cara tá de touca, mano? Não vai, não vai. Tô vendo nada aqui em volta. Passa lá na favela da Grove. Passa lá em cima, vou só pra ver. Foi dois caras de moto, correto? É, de moto com a mochila da Turquia. Vamos dar uma olhadinha lá. Vamos ver se a gente vê alguém que saiu. Você vai sobrevoar e vai tomar tiro de graça, velho. É, lá onde estava. Duas motos lá, tá? Olha lá a mochila da Turquia lá. Duas motos lá, duas motos. Tem um maluco correndo sem camisa. Ah, não. Acho que é olheiro, acho que é olheiro. Ah, assim dá tempo dos caras pegarem o L e subir, tá? Olha o L deles aí, ó. Mete o pé, você vai tomar rajada. Tá aqui na Grove. Tá, tá aqui na Grove, mas tu passando por um cara aí. Então ele chegou lá, o L deles chegando lá, lá. Deixa eu desarrajar. Eu tô com um AK aqui já pronto pra rar, já deixa ele tentar. É os caras da Grove mesmo. Eu, mas o Pio já sobrevoquei mais a novinha e viu esses caras já com a mochila da Turquia lá, velho. Tá, tá de boa. Estou bem agitadinho lá. Esperar isso acalmar um pouquinho. Tem um táxi escondido aí, hein. O cara tem uma moto ali no meio. Os olheiro tentou correr ainda. Eu tô fazendo a limpa de break, não achei nada não. Vou pegar a minha arma aqui. Eu tô olhando de L aqui. A gente também não tá vendo nada aqui em cima da favela. O BH, ele tá na favela ou ele tá na Grove? Na favela, cara. A Grove é a favela que eu falo, pô. Tá de boa, tá de boa. Eu tô vendo um cara ali embaixo lá, parece. Olha lá, olha lá. Onde é que eu tô mirando? Lá no bar lá. Não, mas o serviço é nosso, tá lá andando lá. Olha lá a moto lá, tá vendo ali? Samu tá indo lá, Samu tá indo lá. Olha lá, olha lá. Essa moto tá boa. Olha lá, tá de branco. Sei, sei. Tá decidindo ali atrás. Não tem que ter uma make que funciona. Tô ligado, tô ligado. Aham. O cara tá ali de branco ou de titano? O que tá de moto? Tá por aí, tá por aí. Cadê? Dá uma olhada ali, dá uma olhada ali. Cadê? É lá embaixo, será? É na parte de baixo ou lá em cima? Na parte de cima? Nesse barranco, nesse barranco. Atrás da mecânica que eu tô falando. Civil, civil. Codado, civil. Não olheiram, não. Ué, mas era ele lá, tão no mato? Não era não, pô. Não era não. Era dois caras numa moto. Não era, mano. Tô fitando nós de binóculos. A civil tá aí na frente do motoclube antigo aqui, fitando alguma coisa. Mano, sai daqui, velho. Tu acha que ela pegou um L já, tá? O que vai fazer? Alguém consegue ir pra cara, não? Não, não. Não, não. Se eu for no L, não é que consegue vazar. Não, mas com esse piloto eu não sei não. Vamos ver. Ajuda aí, gente. Pegou a moto pra ela. Joga uma moto na mão dela. Esse piloto aqui é uma mula. Tem que falar 50 vezes pra ele ouvir. Dá pra chamar a atenção deles. Dá uns tiros pra cá. Vazado aqui, né? Vai lá na parte do... Lá do negócio lá, lá no porto, lá no porto, lá no porto. Não, mas vai ficar pitado. Se você der um tiro no porto e vazar, mano, os caras não vão saber que é nóis não, pô. É porque lá, né? Não, senão... Vai ser. Debaixo, né? Vai que sou eu. Vai que sou eu. Tá vendo que ela vazou? Os caras tem ouvido de tuberculoso, mano. Como é que eu ouvi esse diazinho de acalar, mano? Sua casa? Aquele lago ali? É uma casa daquele lado. Não, mano. Só a casa, mano. Vai lá. Tem um lago ali. Não. O lago todo é seu? Não. Só uma casa. Então, eu quero saber qual que é a sua casa. Vamos lá. Essa aqui tem a escada aqui, ó. Caralho, mano. Você tá... Que pariu, hein, véi. É alugado. Pousa aí, pousa aí. A alugado é o caralho, mano. Vem com esse papo de alugado, não. Pousa aí. Pô, tanta coisa que você pega alugado aí, hein. Que poço. Você é um idiota, velho. Que alugado. E como é que você pousa aí, mano? Tem lugar pra você pousar? Ah, eu coloco ali. Desce aí, desce aí. Vamos dar uma olhada nessa casa aí, mano. Qual? A minha, a minha. É a minha. Minha casa deve ser essa aí. Porra, ela é sua, né, animal. Ué, ué, ué. Você não consegue deixar na sua casa, não, velho? É, meio que foda, né. Ah, pra aqui, mano. Pô, louco. Não, não, não. Deixa ele meu, deixa ele meu. Deixa quieto, deixa quieto. Tá louco? Se ele não sabe, não sabe. Tenta sozinho, mano. Mas tem muita árvore aqui, muita árvore aqui. Muita árvore aqui. Tem mesmo, tem. Tem, tem, tem. Tem muita árvore. Tá metendo louco, vai. Como é que ele tem a civil por aqui, velho? Cuidado, hein, porra. Não tem nem lógica isso. Não sei lá. Dá pra ver de longe esse L idiota aqui, né. Qual que é a sua casa? Cadê, cadê? Tranca essa porra aí. Trancou o L, né? Tranquei, pá. Vambora, vambora, vambora. Eu, aqui dentro é casa privada. Se vir alguém aqui dentro, eu meto o bala, filho. Isso é do de AK. Acho que aqui não. Vai ver isso aqui. Caralho, que casarão, hein, mano. Dá real aí, mano. Por que você tá fazendo lá na favela, velho? É, essas casas é alugado. Alugado é o caralho, mano. Tudo que esse moleque tem alugado, porra. Exato. Exato. E o dinheiro vem da onde, mano? Da herança que eu tive aí, mano. Todo mundo que eu conheço teve herança, velho. Gente, procurando um local pra treinar tiro. Olha a casa do cara. Cara, fica doido. Quer ver, quer ver, quer ver. É, porra. Dá pra treinar tiro aqui, dá tiro lá embaixo. Olha isso, mano. É o lago dele, é o lago dele. O cara, tem um lago, velho. Tem que andar de jet skip. Nem ferrando que tem jet skip lá embaixo, velho. Mano, o que a gente tava fazendo? A gente tava invadindo a favela e voltou pra casa do cara, velho. Nossa, mano. Mas ele tem que invadir a rua, não? Não, a rua ainda é privada lá. Tem uns portãozinhos. Ah, não dá pra ninguém acessar essa rua, não, né? Dá sim, porra. Ali, tem um ali, ó, caralho. Mas tem um privado lá, tá fechado lá, porra. Que isso, velho. Caralho, velho. Eu nunca vi isso, mano. O cara é recruto da favela, tem mais dinheiro do que eu, mano. Vou dar uma bala na cabeça desse idiota, mano. Você vem com o coxa aí, você vai sentar o arco aí, esquisito. Ué, lógico, porra. Tá dentro da casa privada, porra. Isso aqui eu tô me defendendo. Ué, mas é aqui, mano. Aqui a casa é dele, filho. A gente mete bala. Vou tomar um café ali, rapidão. Não aguentei, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Isso, mole a cá, isso, mole a cá, isso aí. Ele tá armado, pô, ele é um piloto, caralho. Vamos ver a casa desse idiota aí por dentro, vamos ver, vamos ver rapidinho. Porra, gás, só dá uma olhadinha aqui, porque você viu, tava lá perto da favela e não deu pra pousar, tá ligado? Então a gente pousou aqui na casa desse idiota. Aí daqui a pouco a gente vai voltar pra favela lá, velho. Tá rapairando lá em cima. Vamos entrar na casa desse idiota, vamos ver como é que é, mano. Ali, bora, o elevador. Até aí eu quero ver, velho. O cara vai aceitar não? A gente entrar? É. Entra aí, cara. Pô, velho, tá chegando aqui, velho. Mas você aceitar aí? Aceita aí, aceita aí. Aí, ó. Ué, não chegou só a mim nada. Aí, ó. Já foi, já foi, já foi. Oxi, a casa é sua, é dela, porra. Dela. Ah, é, dos dois. É a primeira seleção casa pra ela, né? Caralho, velho. Mas essa casa aqui, ela é parecida com aquela casa que a gente entrou pra treinar tiro, não é não? Aquela... Não, mas tem que colocar a passagem secreta, pô. Ele que deu essa casa aqui, velho. Ah, entendi, entendi. Porra, que casa é essa? Que cara aí tá rica, hein. Pergunta pra ela, de onde que ele tira esse tanto dinheiro aí? Ela deve saber. Quebra essa casa toda aí, tio. Esse trouxa do caralho. Não, vai roubar tudo. Ai, ai, caralho. Que quebrei meu dedo aqui, velho. Tá fazendo caixa dois aí, velho. Quer telescópio pra quê, tiozão? Quer telescópio pra quê, mano? Vai pra caralho, tio. O cara pega telescópio e bota a cortina na janela, tio. Já era, velho. Tá caindo na minha mochila, tiozão. Aqui, eu já derrubei até o binóculo dele ali. Às vezes ele botou até cola, mano. A parada nem cai, mano. Que isso. Sorte, foi sorte, tiozão. Foi sorte. Só acho que tem cola. Calma, calma que ele vai vir. Calma que ele vai vir. Caraca, o que tem aqui pra baixo? Bora, 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 bora. Olha aqui a suíte do cara, mano. Porra, um dia a gente vai ter uma casa dessa aqui, mano. Ele deve ser um ladrão melhor do que nós, hein. Mil vezes melhor. Aí. Caralho. Cacete, cara. Essa casinha é massa aqui. Idiota aqui. Não tá aqui. Rapaz, eu vou ver a revistinha que ele gosta de ler aqui. Rapidão. Corre aqui. Aqui, aqui, aqui. Deixa eu ver. A revistinha que ele gosta de ler. Olha lá. Oxi. Ah, não. Gil e Lula, mano. Que isso, mano. É foda. Uma campanha montada na mentira. Eita. Tô vendo aí, Trezer. Tô vendo aí, tio. Ele tá mamando muito. Vambora, eu vou sair. Vamos sair da casa desse idiota aqui, velho. Vambora, vamos sair daqui. Porra, aqui é outro nível, né, irmão. Daqui eu consigo olhar. Não tem nada ali, não. Tem nada, nada, nada. Tem nada, não. Tem nada, não. Tem não, tem não. Tem não, tem não. Passar por aqui por cima aqui da grama. Achei que tinha alguém ali vigiando ele, tá ligado, tio? É ruim, não. Eu sou palhaço, não, tio. Dá aqui o jameiro. Tá rajado de AK, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui de boa. Cuidado aí, mano. Meu vizinho fica armado aí, tá ligado? Ué, mas deixa ele tentar. A gente troca, né? Bora, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Não dá bobeira aqui, não. Não vai explotar sua casa aqui pros outros também. Vambora, vambora, mano. Mais uma vez entramos lá, não tinha ninguém, tá, tipo? Caralho, velho. É osso, é osso, é osso. Faz esse tipo de coisa, guys. Quer dizer, os caras não podem ficar fazendo live, essas coisas, não, velho. É difícil de fazer. Vocês sabem, mano. Tem muito meta, velho. E é por isso também que eu não faço live, velho. É por isso que eu não faço live, mano. Tá doido? Vai ficar puta à toa, não. Vambora. Vou dar um cortezinho aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer, mano. Vamos ver o que a gente vai fazer. Deixar essa casona aqui. O que é esse bicho de bike aí, velho? Quem é esse idiota de bike? Vai ficar armado ou esquisito? Pode, vai ficar armado aí. Tá em cima de casa. Vai ficar de bobeira aí, desarmado. Toma, tio. Já volto, tiozão. Já volto. Já volto. Tô trouxa. Já conseguiu fugir, mano? Os caras já entrou aí? Então. Aí ele passou o mesmo pra mim que tinha chegado os caras. Aí na hora que eu vi os tiros, mano, eu já saí da minha posição, tá já? Porque senão eu ia morrer também. Ele ficou rodando a favela depois. Eu me escondei nos matinhos ali atrás. Fiquei que ele nem viu. Passou por mim. E quem é que veio aqui antes? Desses caras chegarem. Quem você atendeu ele? Antes tinha um cara aqui que eu acho que... Eu cheguei aqui e ele falou que os caras aqui da favela já conheciam ele e tal. Que eu acho que era WM, WL, sei lá. Não sei se vocês conhecem algum cara aí. Que o vulgo dele é esse. Que eu perguntei, tá ligado? Aí depois veio esses caras aí com mochila da Turquia e tal. Mas WL não tava com nós. A gente vai dar uma olhada nessa parada aí depois aí. Vai ficar de boa. Fechou, olha aí, olha aí. Olha. É que foi bem na hora que vocês saíram, pô, que eles passaram. Tô ligado, tô ligado. É, osso, é, osso. A gente saiu, os caras apareceu. Vou dar um corte aqui e já volto, mano. O L subiu, o L subiu. Não, não, o L não... E você ficou, você deixou o L no campo? Já era, mano. Porra. Onde que me veio lá? Eles entraram aqui? Já, já, já. Todo mundo passou do campo já. Tô aqui em cima de 10 mil. Meu amigo, velho. Fica escondido, fica escondido, mano. Fica escondido, velho. Se esconde aí. Quem tá ouvindo, se esconde. Nossa, a polícia entrou aqui, mano, na favela, velho. Não tem o que fazer, velho. Pegou todo mundo de surpresa. Foi na hora, tá ligado? Que a gente tava parado ali, velho. Ainda bem que avisaram, velho. Nossa, a gente já casou. Ainda bem que avisaram, velho. Não dá bem que avisaram, fi. Eles tão de L aqui em cima? Não, por causa de um L que eles tão entrando nessa porra, velho. Com o cara armado, velho. Não é, mas sei lá por quê. Deixa eles olharem aí. Esse ficam aqui nessa casa. Aqui dentro eles não podem entrar, não. Ficam de boa. Pra nós sair aqui dessa casa. Se ele ver nós que quisermos entrar nessa casa, nós tá fugindo. Então ele é riche. Ele nunca consegue entrar aqui, não, porra. Nem sabe que casa essa aqui tem trilhões de portas aí, porra. Caramba, velho. Essa casa é a mais escondida. Pô, aquele L ali quebrou, velho. A gente ficou muito tempo aqui em cima olhando, velho. Tem que entrar aqui por causa de um L, velho. Não, deixa. Eles devem ter visto alguma coisa também, velho. Botou alguém aqui pra ver alguém de AK. Alguma arma na mão. Por isso que eu falo, velho. Qualquer coisa eles vão entrar, fi. Meu Deus, velho. Alguém que tá aí fora aí, tá passar rádio ou alguma coisa? Nós vai chegar de bike aí, pera aí. E o cara que tá lá fora, lá? Os olheiros, os olheiros. O que que tem? Você consegue ver alguma coisa? Consigo. Toma, vai falando, porra. Fala com o chapéu aí. Mano, você vai querer trocar, mano? Eu tô na minha... Não, mano. Vai falando, a gente tá escondido, velho. Ó, já tem que... Pegaram o L, velho. Calma aí, calma aí, velho. Nós vai chegar aí de bike. O olheiro passou a calça. O olheiro tá vigiando. Espera aí, velho. Espera aí, velho. Fala, fala de novo. O olheiro falou que tem muito game aqui e pegaram o L. E por que que eles entraram aqui e pegaram o L, mano? Pegou o L não, cara. Esse cara é doido, porra. Eles tá no L aí. Foram no L. Tão olhando, eles tão olhando. Qual que é a sua visão, Pêu? O que 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 você tá vendo aí? Fala, rapaz. Olha só a letra aí. Ó, eu tô vendo um cara em cima da... Da laje aqui da direita. Tá dentro da favela? Tem um... Tem um aqui... Já passa a calça. Se esconde aí. Você entra na sua casa aí. Entra na sua casa aí. Troca tiro, não. Como é que vocês estão indo rápido, velho? Pô, eu tô aqui, mano. Tô armaz, fudeu. Não, mano. Sai daí, porra. Quer dizer... Cacuou aqui da bike. É impossível entrar na minha casa. Mano, se esconde aí, velho. Só se esconde. Aqui na casa de madeira, mano. Não, então se esconde, velho. Não, não, não dá pra ir porque é o seguinte. A gente tava de boa. Do nada eles entraram por cima. Então a gente não sabe se tem por baixo. Por causa de um L, velho. Por causa de um L. Não, eu tava processando, mano. Eu tava trampando. Ninguém chegou lá por baixo, não. Então, mas aí que tá, velho. Deixa eles olharem, deixa eles olharem lá. Fala abaixo aqui, senão eles estão na porta. Eu vou entrar lá pelo bairro. Ó, velho. Como é que você pode entrar, não? Eu vou defender a casa de madeira, mano. Não dá. Vou deixar os caras tomarem essas paradas lá. Mas não vai tomar, não. Não vai tomar nada, não, velho. Calma, calma. Isso aí é rodoviário. Pensa a rota aí. Se alguém quiser entrar na minha casa aqui, mano. Eu vou deixar e vou meter bala, velho. O Snyder sendo preso, tá ligado? Ele tava dentro da viatura. Tá. Aí eu peguei a viatura e vazei com ele, mano. Tamo aqui no norte. Calma aí. O Snyder tava dentro da viatura e você pegou ela? Tava, tava. Nem ferrando, mano. Você vai ganhar um troféu, velho. Boa, 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 boa. Tá cheio de droga aqui dentro do carro. Cheio de droga? Chegou a prova. Mano, faz o seguinte. Pega isso aí tudo que é prova. Isso aí é prova. Pega tudo e joga fora. Pode jogar. Pode jogar fora isso aí. Tá, tá, tá. E esconde. Esse carro deve ter rastreador ontem, não? Tem, tem certeza. Mano, creio que não, velho. Eu só sei que eu tô no meio do nada aqui. Eu vi a milhão aqui, velho. Ninguém viu. Tá. O Jota tá aí agemado. E você conseguiu tirar aí dentro do carro? Não, não dá. Ele tá algemado. Eu não sei como tirar ele. Pô, tem que ter como, mano. Você vai ter que comprar uma algema e tirar a algema dele. Vai lá, vai. Vai lá. É o seguinte, é o seguinte. Essa van, fala o local seu nome. É, peraí. Tem um cara... Um cara correu e entrou na viatura do civil. Um caveiro, um caveiro. É o quê? Um cara roubou a viatura do civil. Um cara roubou a viatura do civil. Um cara roubou a viatura do civil. Roubou a viatura. Roubou a viatura? Roubou a viatura do delegado. Calma aí, alguém vai ter que te ajudar. Quem tá aí fora aí? Quem tá aí fora, tá no rádio? Alguém vai ter que sair da favela e ir lá nele, velho. Alguém vai ter que ir lá. Mano, tinha muito, muito, muito. Não, é muito. Não tem o que fazer, não. A gente não tem o que fazer nada. Calma. É o seguinte. Você conseguiu tirar o cara que ia ser preso. Tá de boa. Consegui, consegui. Ele tá comigo aqui, mano. Tá. É o seguinte. Você vai ter que fazer o seguinte. Vai ter que alguém comprar a algema. Vai tirar a algema dele que tá dentro do carro. Vai jogar essas coisas que tá tudo fora. que tá dentro do carro da civil e isso aí é tudo prova. Joga isso tudo fora. Depois joga esse carro no mar, algum lugar e vaza, tá ligado? É, então. Nós estamos do lado do mar aqui. É só tacar tudo dentro do mar e a algema. Então, mas alguém vai ter que comprar o algema pra tirar ele. A gente tá aí. É, tirando o carro. Tá, tá. Ela vai ajudar vocês. Vai ficar de boa. Eu tô indo mais lá. Marca aí certinho. Mano, parece que os caras vêm ajudar. Não, não tem ajuda não. A gente tá aí, viu? O que ela acabou de falar lá, pô? Sim, sim. Tem gente pra caralho lá fora, entendeu? Você é, pô? Não, 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 pô. É, sei lá, né? Dentro da favela. Podia falar pros caras vêm, vai. E eles trocaram lá pra nós, você ligado? Isso aí é pelo menos um nosso. Vai trocar pra nós, mano. Você acha que por que o cara vai fazer isso pra nós, mano? É. Tá devendo alguma coisa pra ele? Ele tá devendo pra nós. Caramba. Só eles, eles vão lá e vão meter bala e a gente vai ficar aqui. Só isso. Você vai começar eles a fazer isso. Ele tá perfeito de você estar armado. Ele falou que se tiver, não é eles vêm, mano. Pra ajudar a pegar os outros e mudar aqui lá. Não, não, não. Você vai falar pra ele que só eles vão trocar tiro, é isso? Não, eu vou também ajudar eles. Ah, vai. Mas que idiota, pô. Você tá vendo o cara falando lá fora, não? Tem cara pra caralho lá. Vai deixar os outros caras rodar F? Rodar F? Rodar F? Ah, rodar o caralho, pô. Fala uma coisa merda. Mas, pera aí, mano. E se o cara te... Pode sair, mas sem AK. Pode ir lá. Vai com a mão. É, porra. O cara é burro. Ele não tá ouvindo, não, mano. Ele também, cara. Que porra de L, mano. Ele não vai ser preso por causa de L, não. Parece que é burro. A única coisa que ele tá sendo preso, mano. O que que é? Tá doido, mano. Tá dentro da favela. Continue isso aí. Vai. Vai logo. Não, não. Toma aqui. Não, só continua. Alguém vai levar e vai tirar o gema. Vai. Caraca aí. Porra, parece que é louco, velho. Ô Mel, eu tô no casino. Vem no casino. Vem em direção ao casino. Vamos esperar, vamos esperar, guys. Vamos esperar aqui. Alguma coisa vai acontecer. Calma aí, velho. O que aconteceu com o outro? O LW. Cadê o LW? Eu tava bem longe dos caras. Já fugi, já. Dá, mas aí que tá. A polícia tá ali ainda? Tá saindo. Tá saindo. Tá, então é o seguinte. Só tem um só nosso que foi pego, né? Você tá com o L, correto? Você tá com o L. Tô. Faz o seguinte. Fica bem no alto e vê onde que eles vão levar ele. Vê pra onde que eles vão levar ele aí. Tá, moiado. Mano, tem uns 20 PM civil aqui. É. Aí o engraçadão tá querendo lancer o Rambo aqui. Aqui, 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 velho. Mano, estamos em três ou mais. Fomos liberados. Tá moiado. Tem uns 20 PM civil aqui. Olha o que o Correiro falou. São quatro viaturas da polícia aqui do lado do táxi. Três da rota e uma civil. Faz a conta. 20 pessoas. Faz a conta. 20 pessoas. Cinco viaturas, mano? Quatro viaturas só. Quatro de um lado. Duas de um outro. Você acabou de falar, mano. Ah, não sei. Essa mobilidade é o Amarok que eles tinham dado o papo. Sim, falaram também. Não, mas calma aí. Calma aí. Esse Rosinha. Quem é esse Rosinha? Ele falou que tinha preso. Tá, esse Rosinha não é nosso. Por que eles entraram na casa do Caretinho? Então eles tinham mandado pra entrar na casa dele. Tá, então não foi a nossa. Estava olhando alguém já, tá ligado? Tá, é o seguinte. Chegou no cara lá da civil lá? Roubaram o carro da civil? Chegou e seguiu? Ó, a gente tava de bike. A gente tava lá do da civil. A gente teve que sair. Tô indo no porto comprar o Gemma. Deixa eu passar a calma aqui, ó. Ah, tá. Mas vocês pegaram moto aí, né? Pra fazer isso agora. Eu tive que pegar um carro de quatro portas. Escuta a calma. Escuta a calma. Tá, adianta. Adianta isso aí pra ajudar o cara lá. Eu vou fazer o seguinte. Quem tá aí fora, dá uma limpada na favela e vê se tá de boa pra gente voltar já. Sete veiatura. Tô cita. Mas já desceu direto pra cidade? Ah, então já tá limpo aqui. Já tá limpo aqui. Aí os cara da mafia falou aí, se precisar eles colocam pra dar um clean pra nós sair de dentro das casas. Demorou? Não, não. Pode vazar. Vamos vazar. Vamos vazar. Já não tá mais aqui não. Oi. Celular. Olha o celular aí. Pode voltar pra favela aí. Bora, galera. Vamos sair. Vamos sair. Vamos sair, mano. Sai olhando. Sai olhando. Limpa, limpa. Limpa aí. Vê se realmente tem ninguém. Ô, Alvin. Vamos embora, vamos embora. E essa van blindadona aqui, mano? Que porra é essa? Que que é isso, mano? Que que trouxeram minha van pra cá? Nossa, depenaram sua van aqui, mano. É, minha sim, porra. Você falou que tinha quantas polícia pra esse idiota aqui no armador? Eu disse pra ele que tinha três viaturas. Uma da civil e três da rota. Aí na hora que saiu essas viaturas, apareceu mais umas quatro da civil, velho. Aí, ó, vai. E o outro aqui, querendo achar que tem peito de asco, hein, caralho. Se você sair assim pra tentar matar os caras, você não... Eu acho que ia dar ruim, porra. Mas é mais nove e cara ia ajudar mais, né, velho. Que esquisito. Ele mandou assim, ó. Sorte que eu vim de boa hoje só oferecer produto pra vocês. Matheus, ó. Você é doido, mano? BH, ele não tem cabeça, não, mano. Ainda bem que eu que sou o chefe aqui, né, mano. Você tá ficando, é doido, tio. Ó, o carro prata passou lá agora, hein, mano. E essa porra desse carro aí? O meu trouxa tá chegando no carro bravo dele aqui. Olha, é muito cabaço, mano. Falei pra correr o idiota ficar parado, velho. Porra, mano. Dá raiva isso, mano. Na moral, você fala pra fazer uma parada, os caras ficam... Será? Não sei. Tá sombando de burro, velho. Dá raiva isso. Guarda essa cá que tá no seu peito, não. Vocês estão chegando a atenção. Vou coisar, calma. Pode jogar, pode jogar. Pode jogar, pode jogar. Vamos jogar, vamos jogar. Chega aqui. Bora, 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 bora. Vai, misera. Vai, carro de lixo. Lixo, solta, 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 solta. Eu tive que cuspir. Bora, bora. Bora, bora, bora. E aí, o idiota, conseguiu tirar o gelo do idiota aí? Já tiramos, idiota, jogamos o carro na água. Mas tirou tudo que tava dentro do carro? Tiramos, tiramos, tiramos. Boa, boa, boa. Traz essa merda aí. Tem, tem. Boa, boa, hein. Caralho. Quase foi, hein. Sorte que tem um cara que tem cabeça aí que conseguiu te tirar, filho. Olha aí, chegou na hora certa, hein. Firmeza, patrão, tranquilo? É mesmo que vai rolar? Não, não vai rolar nada. Você chegou na hora certa. Chegasse um pouquinho atrás, você não ia ser preso se fosse armado aí. Puta, mano. Esse cara brotou aqui de novo? É, mas foi busca e apreensão. Tem um carro aqui, mano. Mas você tá procurado. Você deu sorte, hein, mano. Que é a verdade que eu dou pra você, hein. Você deu sorte que o cara roubou a viatura, velho. Mano, eu só vi esse moleque pulando essa elicinha, mano, e pegando a viatura, velho. Boa, 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 velho. Esse cara é o que? Ele é o olheiro? Esse cara aí que tira só... É o olheiro, olheiro. É o olheiro. É o olheiro, mano. O olheiro, ó. Boa, boa, boa. Melhor previsão lá de cima. Ih, algemou. Ih, algemou. Eita, porra, cara. Eita. Ô, aí não, aí. Já tá ficando doideira, porra. Sai, sai. Sai de perto, sai de perto. Bora com essa porreira. Ah, eu vou dar um tiro naquele idiota ali, velho, eu vou dar um tiro, velho. Ô, patrão, tem um cara chamado Liminha que quer falar com você, daqui na loja de roupa aqui. Que? De novo esse cara, mano? Meu Deus do céu. É, o cara foi entregue com sucesso no presídio, tomeu um enquadre aqui, chá de espera e os caralhos. É, mas quantas polícia, mais ou menos? Oi, ai, irmão, desfile de caralho agora, o que é que vai tocar? Foi um comboio de polícia aqui. Foi abordado pela rota, depois foi abordado pela torre, depois a Liminha passou por mim. É que bagulho eu tô entendendo. Deixa preso, pô, é bom que agora eles vão começar a ouvir, tá ligado? Quando eu falar, eles começam a ouvir agora, já falei que só funciona assim. Eu não encontrei ninguém não, tava vazio na hora que eu fui. A gente já invadiu lá hoje, lá. Pode crer, pode crer. Aí, agora a parada é a seguinte, velho. Eu vou querer uma coisa sua, tá ligado? Ninguém vai saber, só eu vou ser aqui. Quero que você investigue um policial. Tenta, tá ligado? Amarrar com o cara, tá ligado? Tipo assim, pra ele passar uma informação. Não, tranquilo. Tenta achar algum policial que tá querendo essa fita, tá ligado? Deixa eu ver aqui, se eu consigo falar pra ele. Mas não cita nós não, não cita nós não, tá ligado? Só vai você, aí depois a gente desenrola isso aí. Tranquilo, e o carro fitado é o Golf MK7 lá, pô. Demorou, demorou. Cara, aí você bota umas roupas rapidão, mano. Você é sinistro, hein tio? Caralho, meu. O cara é um... Deve ser modelo essa porra aí, velho. Então, aí que tá. Você tá querendo recrutar esse cara que roubou, velho. A viatura. Mas será que se recrutar ele não vai se estragar perto desses bandidos idiota mula não, velho? Vai, mano. Vai, vai, vai. Fazer o que, mano? Não, o cara merece. O cara roubou uma viatura, tá ligado? Salvou um. Ele merece. O problema é que ele vai estragar, mano. Ele vai ficar burro, igual esses moleque, ó. Ó, eu nem sei o que eles estão fazendo. Eu vou chegar ali perto e tem alguma merda acontecendo. Olha só, ó. Com certeza. Com certeza tem alguma merda acontecendo aqui embaixo, ó. Ó, vamos olhar, ó. O idiota correndo. Ó, ó. Ó, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha aquilo ali, mano. Olha lá, olha lá, olha o cara. Aquilo ali, é aquilo ali. Não. Aquilo ali é coisa de alguém, mano. Mano, não tem como, cara. Isso... Isso não faz sentido, mano. Parece um monte de idiota, velho. Tá ligado? Olha lá, velho. Não consegue ficar quieto, não. Olha isso. Parece um monte de barata tonta, mano. Ó, fica pra lá, pra cá. Não parece que tá perdido. Os olheiros estão na atividade. Os olheiros estão na atividade. É, pô. Isso que eu tô te falando. Não, você vai atirar um cara do olheiro. Bota aqui, o cara vai ficar igual um idiota aí, ó. Vai ficar assim. É porque se esforça, né, mano? Aí, sei lá, tem que subir, né? O cara que se esforça, trabalha bem, eu acho que melhor. É, mas aí você passa o cara pra cá e ele fica igual um idiota aí, ó. Cai lá, fica igual um idiota, ó. Aí é foda, mano. Meu Deus do céu. Vamos fazer um teste com ele depois aí, mano. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. A gente vai dar uma olhada, guys. Vou dar uma olhada naquele cara que roubou a viatura que ele merece, tá ligado? Pra entrar aí, mano. O problema é que ele vai estragar, mano. É, encostou nesses moleque aqui, sempre dá ruim, velho. Que cara? Só pra liberar. O menino que saiu pra investigar ele é bom, você lembra? Eu já falei com ele já, pô. Falou? Já? Eu já falei outra coisa pra ele fazer já, pô. Dá um tiro nesse pneu pra ele cair, velho. Perdeu, 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 perdeu. Vai! Vai, vai, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Vai, 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 vai. Vai, caralho, vai, caralho. Vai, levanta a mão, levanta a mão, tiozão. É isso aí, é isso aí. Agora vocês obedecem, né? Quando eu mando vazar, ninguém vaza essa porra, né? Aí depois vai ser preso. Vai, vai, seus trouxas do caralho. Bando de arrombada. O outro foi preso, não ouviu, foi preso. É o seguinte, a gente tem que fazer o quê, mano? Eu preciso daquela, tá ligado? Aquele exercício, né, velho? A gente fez só segunda-feira, mano. Aproveitar aqui um pouquinho, essa bicicleta aqui. O doutor pergunta pra mim o que aconteceu. Cai de bicicleta? Eu falei que cai de bicicleta. Meu joelho tá arranhado. Aí depois ele veio falar pra mim que eu tô com o glúte arranhado. Pra que ele me pergunta tanta que você viu, já que ele tá vendo, pô. Eu não entendo. E aí, mano? Tá metendo no louco, caralho? Quer morrer, porra? Eu cheguei lá e não sei se não aconteceu. Cai de bicicleta. É, não. Oi, 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 oi. Tá ficando doido, caralho? Como é que tá vendo no glúte? Corre então, caralho. Tá de boa, tá de boa. Tá bom, já fiz meu exercício matinal já. Consegui ir pra lá e pra cá rapidão. Se ele é ex aí, tá metendo no louco. É que tá pegando a info aí, hein? Olha o barulho de ele aí, hein? Tem uma moto aqui, ó, sobrevoando aqui. Sobrevoando aqui, ó. Caralho. Essa moto aí é boa, hein? Pera aí, caralho. Tem mais nada. Tá safe, tá safe. Deixa aqui a bike aqui. Então, isso aí. Se você gostar do vídeo, deixa o like, compartilha. Tem que fazer exercício pra aquecer o sangue, parar de ser burro igual vocês aí. É, isso aí. Valeu, falou, até o próximo vídeo. E fui, mano. Tchau, tchau.